Olá pessoal, na última aula a gente entendeu a importância das micro-bacias e como a água se comporta no ambiente, na paisagem e como isso define o nosso manejo. Agora chegou a hora da gente entender a água. Intrinsicamente o que é esse elemento água? Então a gente tem que entender o ciclo da água, de onde ela vem, para onde ela vai, onde a água se cria, que tipo de recurso é a água? A água se perde? De onde vem a água? Bom, para a gente entender então o ciclo da água, como que a água se comporta nesse ciclo biogeoquímico. E o que é um ciclo biogeoquímico? Isso acontece com todas as matérias, todos os elementos químicos, o carbono, o oxigênio, tudo que faz parte do nosso corpo passa por ciclo biogeoquímico. Então passa pela atmosfera, pela litosfera, passa pela hidrosfera também e pela biosfera, ou seja, pelos seres vivos. E aí, por exemplo, acho que é muito legal a gente falar que a água que está no nosso corpo hoje já fez parte, por exemplo, de um vegetal e já esteve antes na atmosfera em forma de vapor de água. Toda essa água é um ciclo. Cada célula do nosso corpo produz água no processo de respiração. 70% do nosso corpo é formado por água. Ou seja, a água não se perde, a água está dentro de um ciclo. E o ciclo da água, ele começa então em duas vertentes, digamos assim. Uma é nos corpos da água, nos rios, ribeirões e riachos, e a outra é nos corpos dos seres vivos, nas plantas e nos animais. Seja por meio do calor, seja pela transpiração, pela evapotranspiração que as plantas executam e vai na forma de vapor para a atmosfera. Então ela se acumula na atmosfera, os ventos carregam essas nuvens para longe e aí, eventualmente, ela condensa e chove em algum ponto da paisagem. E nesse momento, quando essa água cai na paisagem, quando finalmente ela chove, ela infiltra. E a gente, como seres humanos, como as pessoas que estão lá manejando esses sistemas, esses sistemas agroflorestais, a gente tem que otimizar essa retenção da água. A gente tem que ajudar a água a voltar e recarregar os aquíferos. Porque quando a gente recarrega os aquíferos, recarrega os lençóis freáticos, o que a gente garante no final é que as nascentes estejam recarregadas, que exista água nas nascentes. É por isso que a gente precisa de um ciclo longo da água, ou seja, que ela caia com a chuva, que ela infiltre no solo e que ela recarregue os lençóis freáticos e aquíferos. Agora, se ela passa por um ciclo curto, ou seja, ela não é infiltrada no solo e ela corre direto para os corpos da água, a gente acaba perdendo essa água e ela volta lá para o início do ciclo. O que a gente quer é reter a água e ter ela nesse ciclo mais longo. Bom, e para que tudo isso? Para que a gente tem que entender essa lógica do ciclo da água? A gente precisa entender como usar a água de maneira mais inteligente, mais eficiente. Como fazer o uso múltiplo da água, né? É, enfim, todo esse ferramental que a gente ganhou nas aulas anteriores, entendendo a permacultura, o planejamento da paisagem, entendendo o que são microbacias e o conceito da água e distribuição da água na paisagem, agora nos resta entender o conceito água e aplicar técnicas inteligentes para conservar essa água na paisagem. Porque assim como o sol é importante, a água é importante e o sol é importante. Na permacultura a gente tem muitas técnicas, muitos instrumentos para isso, né? Sim, nós temos ferramentas muito simples, né? Instrumentos que a gente pode aplicar em escala de paisagem, mas instrumentos que a gente pode aplicar no nosso jardim, né? Nas nossas casas. Como o círculo de bananeira, por exemplo, que pode tratar toda a nossa água cinza. A água cinza é aquela água que a gente usa no lavatório, a água da pia da cozinha, toda essa água, a água da máquina de lavar, que não está necessariamente com muito sabão, mas que ela pode ser aproveitada. Ela não precisa cair na rede de esgoto ou ir para uma fossa negra. Esse é um agente de poluição. Na verdade, ela pode ser um componente, um insumo de fertilização. Ela pode ser útil na nossa propriedade. Como que a gente constrói um círculo de bananeira, né? Bom, toda a água, as águas cinzas da nossa casa, da nossa residência, são drenadas para um determinado ponto. E quando ela chega nesse ponto, a gente constrói uma caixa, abre um vão grande, enche de terra e areia, e principalmente pedriscos, né? Para facilitar a drenagem, então a água cai nesse ponto e encharca o solo ao redor. E aí a gente planta um monte de bananeira e outras plantas de folhas largas, como taiogas também, que evapotranspiram muito. Então elas ajudam a drenar esse solo. Então a água que a gente traz serve para irrigar essas plantas e para produzir frutos, por exemplo. Esse conceito é um conceito muito parecido com as caixas cachambu, de restauração de nascentes. Mas se simplesmente a gente jogar a nossa água cinza em determinada parte da paisagem do nosso jardim e plantar lá esses inhames, taiobas e bananeiras, né? Todas essas plantas de folha larga que evapotranspiram muito, a gente já está criando automaticamente uma zona de aproveitamento de água cinza, ou um círculo de bananeiras. Uma outra técnica que a permacultura nos traz também é o uso da TEVAP, ou um tanque de evapotranspiração. E nesse caso, a TEVAP é usada para filtragem de águas negras, que são as águas resultantes do vaso sanitário. Então, no caso da TEVAP, a gente precisa de uma estrutura impermeabilizada, que pode ser feita com alvenaria ou até uma lona muito resistente. Então, a gente cava um buraco no chão para receber essa água negra produzida na casa. É, a TEVAP é uma estrutura um pouco mais aplicada, um pouco mais elaborada, mas também muito simples, né? Que consiste nada mais do que cavar esse buraco, vedar esse buraco com um plástico e encher esse buraco normalmente com pneus para fazer um túnel principal, é onde a água chega, colocar uma outra camada de fibra, que pode ser um bidim, por exemplo, ou mesmo uma série de fibras naturais, e a partir daí encher de terra e plantar de novo essas plantas de folhas largas que a gente comentou. Essa água, como que vai funcionar essa caixa, né? Essa água vai cair dentro dos pneus, não vai para o solo porque ela vai estar retida, os sólidos vão ficar ali, vão permear no meio do entulho, mas a raiz das plantas que estão lá plantadas vai descer no meio de todo esse entulho, inclusive entrando nessa caixa, né? Nesse tubo principal de pneus e vai evapotranspirar. E de certo modo vai filtrar essa água. Essa é uma técnica muito simples que a gente conserva e usa a água como insumo novamente e não como um rejeito. Bom, e antes da gente começar a falar do conceito de design agroflorestal propriamente dito e da distribuição das espécies, eu acho importante definir como a gente aloca as espécies na paisagem pensando no aproveitamento da água, certo? Exatamente. Quando a gente faz um sistema agroflorestal, a gente seleciona um desenho biodiverso, isso significa que cada espécie tem uma profundidade de raiz. Ou seja, quando a água chega naquele ponto, ela começa a infiltrar no solo e aquela água que está percolando lá no fundo eventualmente vai ser captada pelas árvores de raízes mais profundas. E essas árvores vão trazer a água de volta para as suas folhas, vão evapotranspirar e levar essa água para a atmosfera. E o que é mais legal, quanto mais árvores a gente tem na paisagem, elas emitem terpenos pelas suas folhas. Esses terpenos...